Muito bem, estamos aqui com Gilberto Góes, atleta de Santa Catarina, mais uma vez aí prestigiando as provas aqui no Paraná. Ele que foi campeão, bicampeão da Copa Paraná, nesse mesmo segredo do Paz do Jambuí. E que na última vez não gostou muito aí da pista, né, Evois? E aí, Evois, o que você achou hoje da prova em particular, tendo em vista o fato de ter subido muito? Conta pra nós aí o que você tem sobre, opinião sobre isso. Bom, o que eu gostei muito foi que a nossa comunicação foi atendida, depois daquela parte ali que tava incansável, né, e o resto não tinha muito pra fazer, a pista era essa e pronto, né, levamos as artes e não soveu. Como tinha sovido ontem, eu já disse que se fosse sovido ia ser um pouco menos difícil, mas isso foi igual pra todo mundo e tem que vencer, eu tenho que vencer, eu tenho que vencer, e eu tenho que vencer, eu tenho que vencer, eu tenho que vencer, eu tenho que vencer. Claro, com certeza. E aí você também tinha nos dito na entrevista anterior que o teu posto tava mais pro Speed, né? É verdade. E esses teus candidatos aí no CrossCamp para demonstrar que você realmente é um grande ciclista. Pra Speed, pra final de ano, o que você tem em conta de novo pra gente? Quais são os teus objetivos pro Speed esse ano? Bom, o meu objetivo está focado nos Jogos Abertos de Santa Catarina e o principal objetivo para esse resto de anos é a volta de São Paulo. A volta vai focar com esse vídeo, com esse ano, contra a Relógio, vai ter uma volta muito dura. Então eu vou, a partir de agora, começar a fazer um deparado e voltar a esse evento. Está certo então. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, tá bom? Uma boa volta à Santa Catarina e a gente espera você novamente. Tá bom, obrigado. Esse aí foi Gilberto Cois, o grande atleta.